Longe da presença do Senhor. Quando você lê o livro de Jonas, geralmente, como é que a gente lê, ou como é que as pessoas conhecem o livro de Jonas, tradicionalmente, desde pequenininho, quando a gente vai pegar um livro de história de Jonas, é Deus... E aí, Deus vai e chama um profeta que está com medo de Deus... Fugindo, tem uma tempestade, os marinheiros jogam Jonas no mar e a baleia resgata Jonas. E aí a gente vê que Deus meio que está irado com Jonas. E a gente vê um Deus irado no livro de Jonas e o pobre coitado fugindo, morrendo de medo de Deus. Só que o livro de Jonas, ele é mais complexo, ele é mais sofisticado do que apenas dessa forma. tem muito mais nuances do que tudo isso. Ou seja, a gente pode até dizer que Jonas é 3D. Ele não é apenas em 2D, mas ele é 3D. E a gente vai perceber, assim, que no livro de Jonas tem algumas coisas surpreendentes que fogem do que é comum. Um profeta é alguém que ouve a Deus e que obedece a Deus e que faz o que Deus quer. A gente vê vários profetas que no primeiro contato com Deus até se medrontam, mas se colocam à sua disposição como Isaías. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isso é o comum no profeta que segue a Deus. É comum também a gente ver pessoas que adoram outros ídolos, elas não temeram a Deus. Só que no livro de Jonas é o contrário. Parece que o profeta que era para temer a Deus não teme, mas as pessoas que adoravam outros ídolos estavam mais preocupadas com a vida, mais preocupadas com Jonas do que o próprio Jonas. A ponto que Jonas disse, não, pode me jogar no mar. E eles, não, vamos jogar tudo, vamos jogar todas as coisas primeiro, para depois de várias tentativas, a última solução é jogar Jonas. Estavam mais preocupados. E fala que eles temiam a Deus. E Jonas, por outro lado, sabendo que ele era responsável por toda aquela situação que estava acontecendo, a tempestade, Jonas está fazendo o quê? Com a consciência, porque a gente conseguiu dormir com a consciência, ou tomou remédio, ou é uma mente muito cauterizada, para ele estar lá dormindo, como se nada estivesse acontecendo. E ciente do que estava fazendo. É também muito diferente, porque no livro de Jonas, o rei, que era um rei de um império terrível, toda a nação se arrepende, em outro momento a gente vai ver com mais detalhes isso, e até mesmo o rei manda dizer que os bois e as ovelhas também, elas vão fazer jejum também. Então você vê assim, é um livro que foge do comum. Então é um livro que tem umas expectativas bem diferentes. E até mesmo Jesus, quando vai falar de Jonas, do livro de Jonas, ele traz uma aplicação para o livro de Jonas. Ele até fala de 3D e 3Noite. Que Jonas vai ficar 3D e 3Noite. Ele se compara, né? Que assim como Jonas ficou 3 dias, ele ficou também 3 Noites. Então Jesus traz uma profundidade para o livro de Jonas que vai além do comum. Quando ele fala da geração que ele estava convivendo, ele fala assim, vocês são uma geração que naquele dia, até os ninivitas, eles vão clamar contra vocês. Porque mesmo sendo uma nação perversa, eles se arrependeram. E assim também, o sinal que eu vou dar para vocês, vocês estão querendo milagres, vocês estão querendo coisas maravilhosas, eu vou dar o sinal do livro de Jonas. Então até Jesus, quando olha para o livro de Jonas, ele olha com uma profundidade. Ele vai além do óbvio, do 2D e vai para um nível de 3D. E fala, eis que o Filho do Homem vai passar 3 dias e 3 noites no ventre da Terra para trazer salvação. Ou seja, o Filho do Homem veio para trazer salvação para uma nação maligna, mas mesmo assim, vocês não estão se recusando a querer crer. quando os inivitas receberam essa grande salvação. Então Jesus olha para o livro de Jonas, olha com um olhar mais profundo, um olhar com uma perspectiva mais sofisticada para o livro de Jonas. Então o livro de Jonas também deve trazer isso para a gente também. Deve trazer esse olhar mais profundo. E como Jesus aplicou para a sua época, a gente olhar também para o livro de Jonas, que estamos trazendo para a nossa época. E a gente pode pensar num certo primeiro momento que o hino que a gente tem cantado muito, é a bondade de Deus. A bondade de Deus que tem se tornado uma canção mundial, todo mundo cantando. E graças a Deus é uma letra muito profunda mesmo. E a gente pode pensar assim, não, mas a graça de Deus todo mundo gosta. Só que a graça de Deus, dependendo da situação em que você está, você pode ficar ofendido com Deus. E é sobre essa série que a gente vai falar. A graça que ofende. A graça que incomoda a gente. Quando Deus vai chamar Jonas, a gente sabe porque Jonas não quis seguir a Deus. É verdade, a nação era uma nação terrível, mas lá no finalzinho do livro de Jonas, Jonas fala, foi por isso que eu não queria ir lá falar para os ninivitas. Vou deixar para vocês pesquisarem, tá bom? Para vocês verem isso. Onde é que diz isso? E Jonas revela realmente no coração dele, falando assim, foi por isso que eu não queria. Por essa razão que eu não queria ir lá para os ninivitas. E aí você fica assim, como assim o profeta não quis ir por esse motivo? Vou deixar para vocês pesquisarem. A gente vai falar isso mais na frente, vai falar sobre... Mas a graça de Deus ofende a Jonas. E aí é interessante que quando Deus faz esse chamamento para Jonas, Deus faz um chamamento, como faz o chamamento para você. E Jonas é um profeta que parece aquele menino malcriado. Ele simplesmente diz assim, não, eu não vou. Deus fala para ele, levante-se e vá à grande cidade. O versículo 2 fala, Jonas se levantou. Mas para fazer o contrário do que Deus tinha dito. E ainda, você vê Jonas tão determinado na atitude dele, que ele vai, paga a passagem, ele embarca no navio, o anterior falou assim, ele encontrou o navio, pagou a passagem, e embarcou no navio. Ou seja, é alguém que tem meio que premeditado as suas atitudes. Vou fazer isso, 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 mas para ir longe de Deus. É alguém muito consciente do que está fazendo. Eu não vou cumprir o propósito de Deus. Isso é chocante para a gente. Um profeta de Deus que é para representar Deus, que é para trazer as coisas de Deus. A gente começa a ficar com raiva de Jonas. Como é que pode um profeta de Deus ter essa atitude? Porque um profeta de Deus é para cuidar do povo de Deus. Um profeta é para obedecer as coisas de Deus e não fazer o contrário do que Deus está mandando. E ainda mais, é um profeta que está decidido ficar longe da presença do Senhor. A... diante disso que a gente começa a perceber, a gente vê aí que tem Deus fazendo um chamado e Jonas em outra predisposição. Se a gente comparar também, a gente vai ver que Jonas ele tinha a sua própria justiça. Se a gente for também historicamente conhecer quem são os dinivitas, quem são esse povo, o livro começa dizendo assim que a maldade dos dinivitas chegou até Deus. A maldade dos dinivitas, se a gente for historicamente conhecer quem eram os dinivitas e na época de Jonas não era uma nação boa. Era uma nação que quando pegava os inimigos, ela não agia com piedade com os inimigos. Ela cegava os inimigos. Ela pegava e começava a esfolar os inimigos, tirar pedaços do inimigo das nações. Isso criança, mulheres e homens. Não só exércitos, mas até as pessoas civis também. Era sem piedade. E não só isso. Ela empalava as pessoas. Empalar e colocar no destaque e deixar as pessoas ali como amostra e ir morrendo aos poucos. Só para a gente. Como a gente já fica assim, nossa, a olhar já fica com repugnância com essa nação. Quão terríveis eles eram. Eles eram sem piedade. E eles também estavam atacando o povo de Israel. Na região norte ali do povo de Israel. E essa maldade chegou até Deus e Deus estava virado. Essa maldade diante de Deus é um grito dizendo é necessário que a graça de Deus caia sobre eles. É um clamor. A maldade que também a gente vivencia na sociedade hoje, que a gente vivencia, a gente vê na perspectiva de Deus. Isso também é um clamor pela a graça de Deus. Da nossa parte, da parte de Jonas, é é preciso ter justiça. Porque se uma pessoa faz mal com a gente, a gente pode dizer assim, não, eu sou bonzinho, eu sou crente, eu não desejo mal para ninguém, não. Mas, por outro lado, também não desejo a bênção para a pessoa, não. E eu fico até mesmo com raiva se ela prosperar ou ver se ela estiver se dando melhor do que a gente. Porque como é que pode uma pessoa, eu que sirvo a Deus, eu que busco as coisas de Deus, não estou me dando bem e é fulano de tal que fez isso, fez isso e aquilo está se dando bem. Ela não merece, não. Então, na nossa natureza, no nosso geral, a gente faz como Jesus disse lá em Mateus, Mateus, capítulo 5, 40 e 3. Mateus 5, 43. Vou ler na NVI, tá? Diz assim, vocês ouviram o que foi dito? O que é que foi dito? O que é que é comumente dito? O que é que as pessoas dizem comumente? O que é que é padrão das pessoas falarem o quê? Ame ao seu próximo. E, em relação ao inimigo, odeiem. Isso é o comum, é o normal, é o aceitável. Na nossa sociedade, é aceitável isso. E a gente aceita. Ama o que é próximo, mas o que é inimigo, odeiem. Tudo bem, não quero o mal, não, mas também não oro para abençoar, não. Então, essa é a nossa disposição. E para Jonas, também não era diferente. Jonas também tinha essa mesma situação. Eles são terríveis. Eu não quero que ele se dê bem. inclusive, no finalzinho do livro de Jonas, é interessante que ele dava mais valor a uma plantinha que tinha recém-nascido do que para o povo dos ninivitas. E ele, claro, tinha seus motivos para isso aí. Só que o nosso chamamento que Jesus nos chama é um chamamento que nos desafia, que leva a gente para esse conflito. O nosso senso de justiça e a graça de Deus. E isso, esse chamamento de Deus que incomoda a gente e que a gente também tem a atitude de Jonas de querer fugir da presença de Deus para não cumprir esse chamamento que Deus chama. Porque o inimigo, a pessoa que me ofendeu e se for muitas pessoas que me ofenderam, a gente fica com algo incomodando dentro da gente. E é esse chamamento que Deus faz para mim e para você. Porque quando a gente é ferido, a gente não não quero o mal, mas também não quero o sucesso da pessoa. Eu não acho que a graça de Deus caia por ela. Seja por pessoas que tenham o mesmo pensamento que você ou você ou a gente tem o pensamento seguinte, que Deus vai abençoar só aquelas pessoas que são próximas a nós. Que Deus vai abençoar apenas a minha igreja, apenas os membros que congregam comigo, as pessoas que pensam da mesma forma que mim, as pessoas que pensam diferente ou que são de outra situação. eu não espero e não desejo que Deus abençoe elas. Dentro de nós está incrustado isso dentro de nós. E Deus então vem nos chamar e fazer um chamamento para a gente também considerar quando Deus quer dar a sua graça e nós estamos clamando por justiça. Nós estamos querendo justiça e esse é o conflito que nós temos dentro de nós. E aí nesses versículos aqui a partir do versículo 43 vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo mas eu digo mas eu chamo vocês para uma outra experiência eu chamo vocês para amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. As pessoas que estão perseguindo você que é uma perseguição diferente que não é a perseguição que vai pegar você vai ser os olhos que vai perseguir você e vai esfolar você ou vai cortar a sua parte física mas a nossa alma fere a nossa alma mexe com a gente e os nossos inimigos são como fantasma que fica na nossa mente remoendo falando e lembrando aquelas palavras que elas disseram contra nós ou palavras de acusações ou palavras de infame ou palavras mal-estar ou situações que vêm e ferem a gente e aí o chamamento do senhor é esse mas eu digo amem os seus inimigos e às vezes o inimigo está bem próximo de nós dentro nossos relacionamentos são as pessoas próximas a nós ferem a nós e o senhor pede e orem por aqueles que perseguem vocês para que vocês venham a ser filhos do seu pai é interessante que assim amar o próximo é humano se você for um ser humano você vai amar o próximo só se você for bicho para não amar o próximo mas se você ama o próximo você é humano isso é humano você respeitar você cuidar do próximo você ali cuidar dos filhos cuidar da sua casa isso é ser humano cuidar de uma pessoa que não é próxima a você mas está em necessidade tem carência isso é comovente isso é caridade isso é lindo e nobrece a nossa pessoa agora amar quem te fere quem te machuca só sendo de Deus só vindo de Deus isso vai além da questão humana isso é divino por isso que lei nenhuma te obriga a amar o inimigo as leis elas vão te obrigar a cuidar do teu próximo ao pai dar sustento para o filho a respeitar cuidar do que é próximo mas o inimigo não existe nenhuma lei porque isso já vai para um outro patamar isso é divino e é esse chamamento divino que Deus está chamando para o profeta dele alguém que te fere e você tem a capacidade de dar o seu rosto é alguém que convive com você te machucou e você perdoa e ama abundantemente é esse chamamento que Jesus está fazendo tá para que vocês venham a ser filhos do seu pai que está nos céus ou seja é algo divino é algo que vai além da experiência humana porque ele faz raiar o sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos Deus ele simplesmente ama quem ele quer amar e ele dá a sua graça simplesmente a quem ele quer dar a maldade dos ninivitas subiram aos céus e Deus quis derramar a sua bondade para ele quando Deus manda os ninivitas Jonas ir lá para os ninivitas é Deus querendo levar a salvação para aquele povo é Deus querendo derramar a graça dele para o seu povo e Deus não precisa pedir permissão para a gente para ele abençoar a quem ele quer abençoar quem é o conselheiro de Deus sou eu ou você para querer dar conselho a Deus e dizer Senhor abençoa esse mas aquele não abençoe Deus precisa pedir permissão a gente a quem Deus precisa pedir permissão para ele exercer a graça e a bondade dele quem foi que deu alguma coisa primeiro a Deus para Deus então dar em retribuição é como um bebê recém-nascido será que foi o bebê recém-nascido que deu alguma coisa para os pais para os pais então dar a graça dar a bondade dar o amor para ele não simplesmente o pai decidiu a dar sua graça e sua bondade Deus simplesmente decidiu mandar o sol e a chuva para maus e bons Deus simplesmente decidiu dar a sua graça e dar o seu filho por todos nós Deus decidiu assim como Deus quis mandar um profeta para aquela nação a maldade chegou até Deus e Deus decidiu enviar o profeta Deus também esse é o sinal que Deus deu também para nós a maldade humana chegou aos céus e Deus decidiu mandar o seu profeta mandar o seu filho para ficar três dias e três noites no ventre do peixe para dar sua graça por todos nós cabe a nós assim como a nação de Israel de os ninivitas se prostrar diante de Deus e reconhecer que nós somos carentes dessa graça de Deus e todos nós um dia fomos alcançados com isso porque onde abundou o pecado superabundou a graça porque Deus nos amou quando nós éramos ainda seus inimigos então se a gente lembrar a nossa história também que nós éramos inimigos de Deus e nós fomos alcançados mesmo sendo inimigos pela graça de Deus pela bondade de Deus quando a gente olha os inimigos a gente também estende essa mesma graça se a gente reconhecer quem nós somos para as outras pessoas porque não pense que você nunca magoou Deus a gente já fez coisas que magoam Deus a gente já teve atitudes de pensamentos que magoam Deus e Deus nos alcançou e hoje Deus está nos fazendo um chamamento para a gente ir levar as boas novas mesmo quando nós estamos clamando dentro de nós por justiça e a gente permitir que sobreponha a graça de Deus sobre o nosso senso de justiça às vezes são pessoas talvez seja o seu chefe que você está clamando por justiça e Deus está dizendo exerça misericórdia para com ele às vezes é o seu cônjuge que você está querendo exercer justiça porque você precisa ser justo e Deus está dizendo exerça a misericórdia e a graça lembre o que eu tenho feito por vocês às vezes é o filho que magoou tanto o pai e o pai pai ou mãe e você está disposto a exercer a graça e a misericórdia por causa do chamamento que Deus está fazendo para você hoje assim como Deus fez para Jonas um chamamento Deus faz um chamamento para você para você ir para quem ofendeu quem lhe magoou você exercer e derramar a graça derramar a bênção derramar a oração de abençoar a pessoa e não de maldição nós fomos chamados para levar as boas novas nós fomos chamados para levar a salvação para as pessoas e não o juízo e nem um canto na Bíblia vai dizer que você foi chamado para ser o justiceiro de Deus mas você foi chamado para levar as boas novas da grande salvação de Jesus Cristo Jesus falou em Romanos 3,16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para que todo que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna o filho do homem não veio para juízo mas veio para salvar a humanidade se ele hoje nesse tempo que a gente está vivendo debaixo da graça está clamando isso por graça por misericórdia nas pessoas quem somos nós? para não também exercer a graça e a misericórdia de Deus esse é o chamamento eu sei que dentro de nós clama por justiça mas é hora também de a gente permitir que a graça de Deus sobreponha a nossa justiça do contrário a graça de Deus vai nos ofender porque ela mexe com a gente ela nos ofende porque a gente quer justiça e Deus está clamando por graça é esse chamamento que Deus fez para Jonas e está fazendo para você hoje cabe você considerar diante de Deus mesmo sendo ofendido Senhor me ajude a exercer graça isso é a grande sabedoria de Deus onde está a sabedoria de Deus onde está o sábio onde está o conselheiro porventura demos alguma coisa a Deus para então receber de volta não cabe a nós receber essa graça de Deus sobre nós e exercer essa graça de Deus sobre as pessoas e que Deus reine em nossas vidas terminando a leitura desses Mateus ainda fala assim portanto se vocês 46 portanto se vocês amarem aqueles que os amam que recompensa receberão até os publicanos fazem isso e se saudarem apenas os seus irmãos o que farão demais até os gentios agem assim portanto vocês devem ser perfeitos como é perfeito o Pai Celestial de vocês é isso mesmo esse é o chamamento de Deus é um chamamento para ser pleno como Deus é para ser divino como Deus é para ir além de ser humano é ser espiritual é ser como Deus é é o grande desafio que a gente tem é o grande chamamento que Deus tem lembre do chamamento que você tem lembre de que você é você é filho de Deus você não é apenas humano como todo mundo que ama apenas o próximo você é alguém que tem hoje a capacidade o potencial de perdoar você tem o potencial de abençoar e derramar a graça de Deus não se ofenda com Deus não fica ofendido com Deus abraça essa graça de Deus e deixe essa graça encher seu coração que o Senhor nos abençoe vamos ficar em pé e vamos orar Senhor muito obrigado pela tua graça que um dia veio e nos alcançou quando nós éramos ainda inimigos teus nos ajuda a entender Senhor que nós não somos merecedores da tua graça e no entanto tu derrama essa graça sobre nós nos ajuda a compreender isso Senhor a ponto de revolucionar nossa vida a gente atender o teu chamado também de levar essas boas novas até mesmo para quem nos persegue para quem diz em fome contra nós para quem fala mal de nós a gente exercer também o teu perdão e a tua graça e a nossa oração oração de abençoar a todos Senhor nos dá o teu coração a não fugir da tua presença mas nos achegar a ti e conhecer ainda mais o teu coração e perceber o quão bondoso tu és a tua misericórdia e a tua ira Senhor tu és paciente tu és passivo em si irá tu és lento em si irá também nos ajuda a ter tal coração em nome de Jesus amém